Vamos falar de acidente com morte aí na BR-470, mais um que entra na estatística e gente que tá chorando nessa segunda-feira, né, Stuker? Boa tarde. Boa tarde pra você, Rodrigo. Boa tarde a todos. Pois é, infelizmente, mais um pra estatística terrível da BR-470, um homem de 61 anos de idade, então morreu após sofrer um grave acidente no quilômetro 131 da BR-470 no município de Lontras, no Alto Vale de Itajaí. Foram acionados, né, pra atender essa ocorrência o SAMU, o Corpo de Bombeiros Voluntários de Lontras, e também na cidade de Rio do Sul. Porém, quando os socorristas chegaram ao local, não puderam fazer mais nada, encontraram o condutor do veículo com placas de Rio do Sul dentro do carro, já sem vida. Uma mulher que estava no banco de carona também sofreu ferimentos graves na cabeça e foi levada ao Hospital Regional Alto Vale, na cidade de Rio do Sul. Outras três pessoas que estavam no outro veículo envolvido num acidente com placas de birama ficaram feridas e foram também encaminhadas para o hospital. Mais uma vez te convido para participar, Dan, nesse nosso movimento aqui, que tem toda a influência, você que está assistindo. O QR Code está aqui, aponta a câmera do seu celular para esse QR Code, você vai direto para o nosso portal, para o nosso site da campanha, que é da Fiesc, do Grupo ND, aqui em Santa Catarina, abaixo assinado online e você participa. Você que já colocou o seu nome, muito obrigado. Você que não colocou, compartilha, passa para frente. O QR Code está aqui, pega o seu celular agora, está aí sentado no sofá, na mesa, vendo o balanço geral, almoçando agora. Não custa abrir a sua câmera, apontar aqui rapidinho, vou deixar aqui para você fazer isso agora. Vai linkar direto para o site, direto para o portal. Apontou o QR Code aqui, já vai direto e coloca o seu nome ali. É de graça e a gente vai pressionar as autoridades a mudarem esse cenário aqui. Mortes toda semana, é trânsito que não anda, a gente está no período de verão, temporada, é mais uma temporada que a gente enfrenta uma 470 caótica em muitos trechos, né? O pessoal de Rio do Sul que está acompanhando sabe como é que é vir aqui para o Médio Vale e chegar até no litoral, né? Não é fácil, por isso que a gente está pedindo ajuda de todos. Você do Alto Vale e você aqui do Médio Vale, assine o abaixo assinado e participe. BR Santa Catarina não pode parar. Conto com você.